Fala família líder que acompanha o meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Alisson e hoje eu trago uma super notícia pra vocês FGTS Digital, caixa libera transferência gratuita do dinheiro para qualquer conta Então se esse assunto interessou a vocês, acompanha esse vídeo até o final, não esquece o like, tá? Isso é muito importante, isso nos ajuda muito Se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem e quiserem Então, vamos ao vídeo A Caixa Econômica Federal passou a permitir nesta semana a transferência do dinheiro disponível para saque do FGTS Para qualquer conta bancária, é o chamado saque digital Para ter acesso ao serviço, é necessário baixar o aplicativo FGTS do banco De acordo com a estatal, a atualização do app já está disponível para os celulares do sistema Android Já para iOS, a opção deve ser lançada nos próximos dias Para solicitar o saque pelo app, o trabalhador deve informar uma conta da Caixa ou de outro banco Para assim poder transferir os valores O processo é totalmente gratuito Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães O saque digital é a inovação da Caixa em busca de excelência dos serviços prestados ao trabalhador Que a partir de agora, não necessita ir a um posto de atendimento físico para sacar o recurso do FGTS Pelo aplicativo FGTS, ainda é possível consultar os valores disponíveis para saque Fazer a opção pelo saque rescisão ou saque aniversário E fazer cadastro para receber a atualização da quantia disponível no fundo por serviço de SMS Então família, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado da informação Até a próxima, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho